Fala rapaziada, tudo beleza? Pessoal, hoje eu irei investir 10 mil reais pela corretora da Nuinvest com vocês. Lembrando que esse vídeo não é uma recomendação da investimento, e sim onde eu, MED, estou investindo pela corretora da Nuinvest. Vale destacar que o meu perfil do investidor fica entre conservador e moderado, então eu irei diversificar os investimentos, de modo a mitigar as perdas, os riscos. Outro ponto é que eu estou utilizando a corretora da Nuinvest, mas assim como todo mercado financeiro, é importante estar diversificando as corretoras que você está aplicando o seu dinheiro. Afinal, por vezes as corretoras oferecem vantagens diferentes, seja uma taxa de corretagem zero, seja um cartão de crédito diferenciado, seja um investimento em títulos de renda fixa diferenciados, então diversificar em corretoras, em minha opinião, também pode ser positivo. Já estou aqui na plataforma da Nuinvest, estou com saldo aqui um pouco acima de 10 mil reais, e a divisão dos investimentos será a seguinte. 5 mil reais eu irei alocar em renda fixa. Como não sabemos como será o futuro, se as taxas de juros vão subir ou vão cair, se a inflação vai subir ou vai cair, eu vou investir 3 mil reais em títulos de renda fixa, atrelado ao CDI, e 2 mil reais em pré-fixados, ambos com vencimento máximo de 2 anos. Podem ver que o valor aqui da renda fixa está sendo 50% de todo o saldo basicamente. Eu estou fazendo isso porque na Nuinvest eu gosto de centralizar valores em renda fixa, e também porque a maior parte desse saldo livre é de títulos de renda fixa que venceram agora, então eu estou somente aí reaplicando. 4 mil reais eu irei alocar em fundos imobiliários. Eu escolhi 2 fundos de tijolo e 2 fundos de papel, que são o DEVA11, KNSC11, XPLG11 e XPML11. Vale destacar que a Nuinvest tem taxa 0 da corretagem, ou seja, você não paga taxas para estar comprando ou vendendo fundos. Contudo, existem as taxas da B3, assim como qualquer corretora, mas o foco de investir nesses 4 fundos é receber dividendos, e se a cotação do fundo oscilar muito para cima, talvez realizar uma venda parcial ou total. E por fim, mil reais eu vou decidir onde irei aplicar até o final do vídeo. Talvez uma diversificação interessante seria aí ações ou criptomoedas. Então agora eu vou começar investindo aqui na renda fixa. Então vamos clicar aqui em investir, renda fixa, eu vou buscar um CDB por conta da garantia da FGC, né? Então vou simular o valor, 3 mil reais. Vou colocar um filtro aqui para o CDI e aplicar. Bom, apareceram diversos investimentos com os mais variados prazos e vencimento. No meu caso, eu quero um com prazo máximo de 2 anos, com vencimento máximo para 2 anos. Então esse CDB aqui emitido pelo Banco Master, com valor mínimo de aplicação de 50 reais, pagando uma taxa de 120% do CDI, para o que eu estou estipulando, já estaria valendo a pena. Então deixa eu calcular quanto que daria isso aí hoje ao ano. Então 13,65% mais 20% do CDI. Então esse título estaria pagando aí 16,38% ao ano. Contudo, vale lembrar que lá no vencimento do título, ainda teria a dedução do imposto de renda. Como esse título aqui, o prazo de vencimento dele é beirando os 2 anos, né? A taxa do imposto de renda é 15% sobre o rendimento, beleza? E é sempre bom frisar, né? Que o CDI, ele acompanha a taxa de juros. Ou seja, se ela subir ou cair, o CDI vai subir ou cair também. Então olhando a imagem aqui, em março de 2018, notem que a taxa de juros estava em 6,5%. E nessa data, o CDI estava a 6,4%. Ou seja, se eu aplicasse neste mesmo CDB, pagando 120% do CDI, naquela época, lá em 2018, ele estaria rendendo 7,68% ao ano. Então é bom saber, né? Que investimentos atrelados ao CDI, eles oscilam. Então eu acho que eu vou aplicar nesse daqui mesmo. R$2.000, continuar, continuar, vamos colocar a assinatura eletrônica, confirmar. Investimento feito com sucesso. Bom, agora nós iremos investir em um título prefixado, ou seja, que nós já sabemos quanto queremos receber lá no final, no seu vencimento. Então vamos colocar aqui o valor, né? R$2.000. E vou colocar um filtro de rentabilidade para títulos prefixados. Agora vamos aplicar. Bom, apareceram diversos títulos aqui, mas eu gostei deste título aqui, ó. Um CDB emitido pelo Banco BMG, com valor mínimo de aplicação de R$1.080,00, rendendo uma taxa de 15% ao ano, com imposto de renda, né? De 15% sobre o lucro. Deixa eu dar uma olhada aqui quanto isso aí daria do CDI, né? Então, 15 vezes 100, dividido por 13,65. Isso aí daria 109,89% do CDI. E ainda teria que descontar, né? A dedução do IR de 15%. Cara, eu acho que é nesse daqui mesmo que eu vou investir. Vamos clicar em investir. Vou colocar o valor, né? R$2.000. Continuar. Continuar. Ele concorda. Ok, entendi. Colocar a senha. Confirmar. Bom, os investimentos que nós iremos fazer na renda fixa, com garantia do FGC, já foram feitos. Agora, irei investir nos fundos imobiliários. Então, vamos em investir, renda variável, ações, FIs e afins. Eu já deixei aberto o site do Funds Explorer para consultar, né, os fundos que eu irei investir. Então, começando, o primeiro é o XPML11. O XPML11 é um fundo do tipo tijolo, que atua no segmento de shopping centers. Eu irei comprar ele porque ele está com deságio de 2% na relação do preço da ação pelo seu valor patrimonial. É um fundo que sempre teve uma performance aceitável, né? Ele sempre está oscilando ali o valor dessa cota por volta dos R$100,00. E a gestão é feita pela XP Investimentos, que eu vejo com bons olhos. Quanto ao rendimento por cota do XPML11, hoje está na casa dos R$0,90 por cota. Um dividend yield de 0,91% sobre um valor de R$98,75. Como eu acredito que na gestão atual do Brasil, fundos de tijolos aí possam ser beneficiados, eu resolvi me expor um pouco mais a este. Até porque eu acredito que o segmento de shopping centers vai começar a voltar com mais força. Inclusive foi anunciado recentemente que o XPML11 vai distribuir o seu maior valor em dividendos nos últimos 5 anos. Fora que esse aí é um fundo grande, né? Com grandes shoppings aí em sua aba. Uma quantidade grande de acionistas. Por isso eu acredito ele ser sólido o suficiente para eu ter na minha carteira. O segundo fundo é o XPLG11. Um fundo de tijolo com investimentos aí direcionados em galpões logísticos. Esse é um fundo que eu detenho aí em outra corretora também. Atualmente ele está com deságio de 19% na relação do seu preço da ação, né? Pelo valor patrimonial. E isso quer dizer que a empresa está valendo menos do que seu patrimônio líquido. O XPLG11 sempre pagou dividendos significativos. Hoje o rendimento por cota aí do XPLG11 está dando R$0,74. Um dividend yield aí de 0,75% sobre o valor de R$93,00, né? Da cota. O único porém que eu tenho aí desse fundo é que a recente situação das americanas, né? O rombo de bilhões que ela teve, pode acabar impactando um pouco aí a cotação do XPLG11. Por isso que eu estou pensando se eu manterei ele na minha carteira ou não. Mas de fato eu acredito ser um fundo que está bem descontado. O terceiro fundo é o DEVA11. O DEVA11 é um fundo do tipo papel que atua na área de títulos e valores imobiliários. O DEVA11 está com deságio de 12% na relação do preço da ação pelo seu valor patrimonial. Ele está pagando aí 1,05 de rendimento por cota com dividend yield aí de 1,17% sobre o valor aí de R$89,86. Esse fundo digamos que já é um pouco mais arriscado, né? Ele investe em sua maior porcentagem em CRIs. Mas eu acabei me expondo um pouco mais aí por conta de um dividendo maior. E por fim, o KNSC11, um fundo do tipo papel que investe em imóveis comerciais, shopping centers, galpões logísticos e outros imóveis de venda. O desempenho desse fundo está diretamente ligado ao desempenho dos ativos que ele investe. Ele está com deságio hoje de 1% na relação preço da ação sobre o valor patrimonial. Não é muito, né? Ele atualmente está pagando aí um rendimento de R$0,94 por cota com um dividend yield de 1,09% sobre o valor de R$87,47. Então, esses são os fundos que eu irei investir cerca de R$1.000 em cada um. Então, bora lá! Começando aqui, vou buscar o fundo XPML11. Aqui eu tenho as informações do fundo, né? Vale a ser um diário e tudo mais. Vou clicar em comprar. Dependendo do seu perfil de investidor na corretora, pode ser que você receba esse aviso aqui. No meu caso, como nessa corretora aí da Nu Invest, eu invisto mais de forma conservadora, né? Este tipo de investimento tem um risco maior. Então vai acabar aparecendo esse aviso aqui para mim. Então basta clicar aqui na opção Li e Concordo e continuar. Eu vou investir cerca de R$1.000 nesse fundo, que dará em média de 11 cotas. Cada cota hoje é R$97,40. Então 11 cotas custará R$1.071,40. A taxa de corretagem aqui na Nu Invest é zero. Contudo, a taxa da B3 não tem como escapar, né? Custará R$0,32. Ao todo, essa minha compra sairá R$1.071,72. Tudo certo, só clicar em comprar. Digito aqui a senha eletrônica e confirmo. Ordem de compra já foi enviada. Agora eu vou comprar o XPLG11. Eu vou comprar 12 cotas que dará R$1.115,4, com as taxas R$1.115,37. Tudo certo, comprar, basta digitar a senha e confirmar, ordem de compra já enviada. Agora eu vou comprar o DEVA11. Eu vou comprar 12 cotas que dará R$1.077, com as taxas da B3 R$1.077,32. Comprar, só digitar a senha e confirmar, ordem de compra já enviada. E para finalizar, eu vou comprar o KNCC11. Então eu vou comprar 12 cotas que dará R$1.043,40, com as taxas R$1.043,71. Clico em comprar, basta digitar a senha e confirmar. Ordem de compra enviada. Agora eu vou voltar para o dashboard principal da NuInvest. Notem que sobrou este saldo aqui, R$1.145. Bom, eu decidi investir este saldo na renda fixa por conta das taxas de juros que está alta, e está pagando bem. Fora que muito deste valor que estava para eu investir, já era proveniente de títulos de renda fixa. Então basicamente eu estou reinvestindo. Então eu vou acelerar o vídeo aí pessoal, porque eu vou investir em um título que está pagando 120% do CDI, com prazo de vencimento para 2 anos, o mesmo que eu já investi antes. Beleza, já investi. Vamos voltar aqui para o dashboard principal da NuInvest. Deixa eu clicar aqui em F5 para atualizar a página. Bom, me sobrou aqui R$0.96. Galera, é isso. Fizemos então uma diversificação de investimentos. No fim, apliquei cerca de R$6.000 na renda fixa e R$4.000 em fundos imobiliários. Uma composição bem conservadora. E vocês gostaram dessa diversificação? Vocês aumentariam essa posição em FIs? Comprariam mais ações? Investiriam tudo na renda fixa? Colocariam aí em criptomoedas? O que vocês fariam? Qual estratégia vocês utilizariam ou estão utilizando? Deixem aí nos comentários para nós trocarmos uma ideia. Não há mais saldo disponível para eu investir? Então fechamos por aqui. Sucessão e fui.